Estou tentando fazer, com o apoio do ITA, um estudo, possivelmente um estudo teórico, para tentar estimar a participação de cada um desses elementos que a gente está estudando, numa tentativa de ver se algo realmente contribuiu ou não para essa performance dentro desses elementos, que incluem o desempenho dos pilotos, a execução de alguns itens de procedimento, o funcionamento e o impacto do funcionamento de alguns dispositivos da aeronave, enfim. Existem alguns elementos que estão sendo estudados para verificar, para tentar verificar o quanto cada um desses realmente contribuiu. O que mais nos surpreendeu foi, em conversa com todos os evidentes, o fato das aletas serem reutilizadas. Ter sido de um outro avião, busso, foi tirado dessa turbina, foram feitos cheques, depois de eles ter voado essas aletas, ter voado mais de mil horas, e elas foram reutilizadas após alguns testes de líquido penetrante florescente, e foram colocadas para operação na aeronave da NOA, pelo fabricante do motor. Então isso para nós é uma informação nova, e que a gente não esperava escutar, a gente queria escutar que os componentes eram todos novos, que tinham sido utilizados ali naquela situação. Havia sete itens importantes que deveriam ser observados no manual do fabricante. No checklist só haviam três itens considerados importantes. Desses itens, havia procedimentos que os pilotos deveriam seguir, fazer parte do treinamento, que deveriam estar naquele checklist. No momento da pânico, aqueles itens que ali se encontravam, faziam com que o pilotos seguissem uma sequência de procedimentos para corrigir as falhas que ocorreram. Então havia divergência entre o manual e o checklist. E a ANAC, quando certificou esse manual e esse checklist, ela não percebeu essa divergência, nem nenhum dos operadores que trabalhavam com a LED no Brasil percebeu que havia essa divergência. E aí 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 E aí